Fala turma, vamos iniciar aqui hoje o curso de JavaScript Vanilla, é um curso totalmente inovador do modelo gratuito. Vamos estar trabalhando em profundidade com JavaScript, desde as questões mais simples de como declarar uma variável, de como trabalhar com strings, com os dados primitivos, adentrando em arrays unidimensionais, matrizes, vamos trabalhar também com objetos, chegando até o AJAX, a integração com uma linguagem de programação back-end também interessante, pode ser Python ou PHP, então vai ser um curso bastante interessante, onde a gente vai trabalhar desde o básico do JavaScript até o avançado aí, integração com a App Service e outras coisas, tá bom? Esse curso nós vamos trabalhar, não vamos utilizar nenhum tipo de framework, nem jQuery, nem Zepto, nem Angular, nem React, nenhuma biblioteca, nem framework, então vai ser o JavaScript puro mesmo, o JavaScript Vanilla, e vamos trabalhar em profundidade aí com essa linguagem de programação. Todos os códigos, explicações estarão disponíveis na nossa plataforma de ensino, o link está aí na sua tela, e ao fim do projeto, caso você queira o projeto completo, com todos os códigos, pastas, arquivos, a gente vai disponibilizar mediante uma doação para o projeto, tá bom? Desde já, eu já espero que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí, é muito importante para a gente, deixe um feedback com sugestões também, com apoio para a gente, que é um grande combustível, para que a gente desenvolva esse trabalho gratuito, tá certo? E espero que vocês gostem bastante desse curso de JavaScript puro, tá? usar essa linguagem de programação pura, de forma gratuita, onde a gente não encontra tutoriais de grande profundidade, tá certo? Então, turma, JavaScript é uma linguagem de programação, né? Muitos alunos confundem isso. JavaScript é uma linguagem de programação, e hoje em dia a gente consegue trabalhar no JavaScript, tanto no lado cliente, quanto no lado servidor, por exemplo, utilizando o Node.js, né? Então, o JavaScript pode ser usado no front e no back-end. Outra coisa que muitos alunos confundem também, é que o JavaScript, ele possui, né, o suporte aí à orientação a objetos. Então, você consegue trabalhar o JavaScript como uma linguagem orientada a objetos. A linguagem JavaScript, ela foi criada pela Netscape, em parceria com a Sun Microsystems, né, em 1995, e foi implementada na prática em 1996. O criador da linguagem JavaScript foi Brandon Aikner, né, que era da equipe da Netscape, atualmente Mozilla. Então, foi ele o principal desenvolvedor aí dessa linguagem. Para rodar a linguagem JavaScript, basicamente, a gente precisa de um navegador, porque, igual eu falei, desde 1995, os navegadores já fornecem suporte ao JavaScript. Então, para você rodar ela no lado cliente, você precisa apenas de um navegador web, qualquer um deles. E, para você rodar ele no lado back-end, você vai precisar de um servidor bem simples também, no caso, o Node.js, né, o mais famoso deles. Uma outra dúvida muito comum também, que os alunos têm, é a respeito do nome da linguagem, que existe o ECMAScript, né, e o JavaScript. É a mesma coisa, o que é isso, o que é o outro. Na verdade, a JavaScript, ela foi concebida inicialmente com o nome de ECMAScript. ECMAScript, né, significa European Computer Manufacturers Association, né, que é uma sigla em inglês, né, que nada mais é do que um grupo de empresas dedicada à padronização aí dos códigos da linguagem, né. Então, elas se reuniram, tanto empresas como Google, Microsoft, para se juntar e formar um padrão JavaScript, para que todos os navegadores saíssem alinhados aí, e também para que os desenvolvedores pudessem criar projetos dentro de um padrão específico. Então, por isso que hoje, atualmente, nós estamos na ECMAScript 2018, né, estou aqui no início de 2019, nós estamos com o ECMAScript 18, e é por isso que hoje você consegue rodar muito facilmente um site, tanto no Microsoft Edge, quanto no Chrome, quanto no Firefox, quanto no Opera, qualquer um deles você consegue rodar o JavaScript tranquilamente, porque eles seguem o padrão ECMAS, né, essa associação internacional. Vocês podem reparar que os primeiros Internet Explorer davam muito, quando você vai testar o seu JavaScript nesses primeiros Internet Explorer, no 5, até o 6, né, até o 8 ali, você tem muita divergência, por quê? Quando o JavaScript foi desenvolvido, na época de 1995, 96, estava ali naquele boom, né, da guerra de navegadores, o Netscape com o Microsoft, briga judicial, né, tanto é que a Internet Explorer, a Microsoft tentou jogar muito para cima do Visual Basic, né, criar um novo script baseado no Visual Basic, mas não colou, o que colou mesmo foi o JavaScript criado pela Netscape, né, mas por isso que você tem muito conflito aí com os navegadores antigos, por causa dessa briga de navegadores e a Microsoft batendo de frente, não aceitando esse novo, essa nova linguagem, né, querendo criar sua própria linguagem. A partir do Internet Explorer 8 ali para frente, a gente já tem um padrão mais estabelecido, e a maior parte aí dos scripts que a gente tem do Internet Explorer 8 para frente, a gente já consegue rodar ele mais tranquilamente. Como eu falei, hoje a gente consegue desenvolver tanto o front-end quanto o back-end em JavaScript, então as possibilidades são muitas do que fazer com JavaScript, a gente consegue fazer sites, portais totalmente feitos em JavaScript. Entre as funcionalidades de JavaScript, a gente tem manipular o conteúdo, manipular o navegador, então a gente consegue, por exemplo, mudar a cor de coisas aqui da barra de título, né, da barra de ferramentas, do scroll aqui do navegador, então a gente consegue mexer no navegador em si, né, além do site, além de integração com formulários, interagir com outras linguagens de programação, eu particularmente utilizo muito o JavaScript, né, que é o Ajax, em parceria com PHP, né, então o JavaScript, você consegue fazer tudo com ele atualmente, tá certo? Os principais guias aí para a gente estar vendo práticas, referências, né, as boas práticas aí do JavaScript, é o site do Mozilla, né, o antigo Netscape, então o criador, o site do criador, que você vai ter todos os guias, né, as tecnologias, tudo que está acontecendo de novo aí no JavaScript, tá? Então esse é o guia oficial do JavaScript, que é o do Mozilla, que é o do criador da linguagem. E a gente tem aqui também o site da ECMAScript, né, atualmente se chama ECMA Internacional, onde aqui a gente tem todas as novidades que vão ter, que acontecerão de padronização para a linguagem JavaScript. Esses dois sites eu vou deixar aí na nossa plataforma de ensino, tá bom? Então, falado aí essa introdução, um pouquinho sobre a linguagem, né, alguns mitos aí que a gente tirou, né, por exemplo, a diferença do ECMAScript para o JavaScript, vamos iniciar aqui hoje bem de leve, só ensinando aqui como fazer a instalação do JavaScript aqui para estar usando o nosso site. Vou abrir aqui o meu editor de códigos e aqui na minha pasta raiz eu vou criar aqui um arquivo HTML, né, vou criar ele como index.html, tá? Ele vai ser um HTML5, vou colocar a linguagem PTBR, aqui um simples char 7 UTF-8, meta viewport, né, a equivalência aqui com o edge e o documento aqui. Eu vou criar aqui o documento, projeto inicial no JavaScript. Então, turma, a primeira coisa que a gente tem que saber é que existem três formas da gente estar instalando, né, o JavaScript aqui para estar utilizando. Lembrando que para testar o JavaScript basta você ter um navegador web, porque ele já está embutido nos navegadores. Então, a primeira forma que a gente tem de usar o JavaScript é incorporado aqui no nosso site. Então, basta eu vir aqui entre as tags read do meu HTML e escrever aqui um script. Lembrando que atualmente, a partir do HTML5, não é mais necessário escrever o type aqui, né, basta você escrever o script que a linguagem já entende que você está trabalhando com o script. Então, aqui, por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, dentro do meu script, dar um alert, né, que é uma função aqui do meu JavaScript, que é o window.alert, né, um método aqui global do window, né, e dizer aqui, ó, oi, vou dar um alert, oi aqui. Esse é o método incorporado. Para eu abrir esse site, basta eu vir aqui na pasta onde eu salvei, né, e vou abrir aqui, ó, com o meu Firefox. Repare aqui, ó, ele já me dá a mensagem oi aqui. Essa é a forma incorporada, tá bom? A segunda forma seria inline. Então, inline, como que eu faria isso? Poderia criar aqui um button com um id button e colocar, já chamar o método windowonclick e aqui eu dar um alert, oi, aqui dentro. Vim aqui, atualizar. Ao clicar no botão, ele me dá a mensagem oi, tá bom? Então, essa é a segunda forma, que é inline, que não é mais usual, né, não é o ideal. E a terceira forma, turma, que é a mais utilizada atualmente, né, a recomendada, que é você separar as camadas de conteúdo. Então, você tem a linguagem de marcação, que é HTML, e você tem a linguagem de programação JavaScript num outro arquivo. Então, aqui eu posso abrir um arquivo javascript.js, tá? E aqui sim, eu chamar aqui o meu script, vou chamar aqui como crc, e vou chamar aqui o meu javascript. E aqui eu vou dar um alert, oi, 3 aqui, só para vocês verem a diferença. Então, aqui eu estou chamando o meu javascript, um arquivo externo. Vou salvar, venho aqui e atualizo. Então, eu tenho o oi aqui do incorporado, e o oi 3 ali, vocês viram, que está vindo lá do meu arquivo externo, tá vendo? Então, essas são as três formas de instalação do javascript. A última parte aqui, só nessa introdução, que também é importante que vocês já tomarem conhecimento, que é aqui no Firefox, vocês apertarem ctrl shift k, para abrir aqui o nosso console. Aqui nós temos todo o console, onde a gente pode fazer o debug das nossas funções, verificar o que está acontecendo por trás ali do javascript, tá bom? Então, você apertando ctrl shift k no Firefox, ou ctrl shift i no Chrome, você vai abrir o console. Eu sempre recomendo desenvolver no Mozilla, que eu acho que é o navegador mais próprio para desenvolvimento. Mas se você estiver utilizando o Chrome, também você pode apertar o ctrl shift i, tá bom? Então, essa foi apenas a aula introdutória. Esse curso vai ser bastante longo, a linguagem javascript é bem extensa, né? Então, conto com vocês aí nas próximas aulas, deixem um feedback aí, apoiem a gente. Se possível, façam uma doação lá na nossa plataforma de ensino, o apoio de vocês é muito importante para a gente, tá bom? Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim, você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.